Fala minha galera do canal do Tecnologia Radioativa, Pedro falando, pessoal, tutorial de hoje a gente vai remover a conta do Google do aparelho aqui, ó, J5, beleza? Lembrando que ele tá na tela do Google aqui, ó, travada já, certo? Já conectei aqui o Wi-Fi, ó, bom, e pra não perder tempo eu não vou mostrar a tela do Google nem nada, mas ele tá com a tela do Google E a gente vai tá fazendo esse processo aí sem usar o computador, tá bom? Só pelas configurações aqui, entrando nas configurações aqui do aparelho, beleza? Então, pessoal, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo e vamos nessa! Bom, ó, lembrando aqui o Galaxy J5, vou tá só vindo pra mostrar pra vocês E é isso É o que a gente vai ter que fazer agora, pessoal Bastante atenção, certo? Vamos lá Bom, aqui vocês vão ter que fazer o seguinte, ó Vocês vão ter que entrar na configuração do TalkBack Aí você me pergunta, como é que a gente faz pra entrar na configuração do TalkBack? A gente vai tá, ó, apertando aqui, ó, três vezes o botão Home Certo? Apertei, ó Vai entrar essa fala aqui, a mulher vai começar a falar Você aperta três vezes o botão Home E ele vai entrar nessa tela automaticamente, ó Um tutorial aqui, ó, do TalkBack, certo? Você vai agora fazer o seguinte, pessoal Você vai fazer um L Partindo daqui até embaixo, ó Partindo que você fez um L, ele vai entrar nessa tela aqui, ó Você vai selecionar essa opção aqui, ó Configurações do TalkBack Aperta uma vez, depois aperta duas vezes, ó Pronto, apertou aqui, pessoal, beleza Já fomos muito adiante Agora a gente vai tá desligando o modo TalkBack Apertando de novo, três vezes no Home Essa parte de desligar é mais chata Pronto, já desliguei Às vezes ela não funciona, você aperta de novo Mais três vezes, mais três vezes, ela desliga Pronto, desliguei o modo TalkBack Agora a gente vai tá Podendo mexer aqui normal, ó A gente vai tá entrando na opção aqui abaixo, ó Desce toda a barra de rolagem toda E a gente vai vir aqui, ó Ajuda e feedback Clicou em ajuda e feedback Vai esperar carregar E vai clicar aqui, ó Enviar feedback Você aqui clicar em enviar feedback, pessoal Vai aparecer aqui pra você escrever Alguma coisa, você escreve, ó Escrever alguma coisa, lá em cima você vai selecionar agora, ó E vai ter essa opção aqui dos três pontinhos, ó Você vai clicar E vai clicar em assistente, ó Pronto, feito isso, pessoal Já tem meio caminho andado O Google já tá aqui, ó A opção do Google A gente agora vai tá entrando aqui na conta Vou clicar em não, obrigado E depois vai digitar aqui em cima E depois vai digitar aqui em cima Chrome, ó Apareceu aqui, ó CRO Pronto, perfeito Fica certo e continua não, obrigado Beleza, pessoal Agora é o seguinte A gente vai tá entrando agora no meu site Pra baixar os arquivos, certo? E qual é o site? É www.tecnologia.radioativa.com Vou mostrar aqui na câmera pra vocês Pronto Radioativa.com, beleza? Clica aí E vai pra carregar Pronto, começou a carregar, pessoal Vai entrar aqui, ó Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar aqui nessa parte da conta Google Não tem o nome conta Google Pronto, cliquei, ó Clicado em conta Google Ele vai começar a carregar Beleza, já vai pra essa tela aqui, ó Vocês vão descer a barra de rolagem Vão descer Pronto, fechou aqui, ó Esse último blog Onde tem remover contra Google Dia 5 de março Vai clicar nele E vai tá entrando nele, ó Beleza Assim que carregar os arquivos aqui, ó A gente vai precisar de alguns arquivos aqui Pra poderem tá fazendo isso Deixa só a câmera focar pra vocês repararem Beleza A gente vai precisar, pessoal Do Bypass 1.0, ó Desse daqui, ó Bypass 1.0 E do Bypass 6 Só desses dois, tá certo? Esse 5 e esse 6 É referente A versão Android do seu aparelho Por exemplo O meu é o Android 6 E como é que você sabe disso? Que é o 5 e que é o 6 Logo no início, pessoal Pra você reparar Presta parte da atenção Essa dica aqui é muito valiosa Muita gente aí não deve saber, ó Como é que eu vou saber Que é o Android 5 ou 6? Logo no início Quando você vai selecionar a linguagem Lá no seu aparelho Você vai reparar na bola Se a bola for bem redondinha É o Android 5 É um círculo pequeno É o Android 5 Se tiver uma bola retangular Aí é o Android 6, beleza? Cliquei em alguma coisa aqui Não, coloquei não Pronto, beleza Então, pessoal Baixe em referente Ao aparelho Que vocês vão estar usando, beleza? No caso aí A descrição do vídeo Vai estar só para o Android 6 Então a gente vai baixar o 6 E o Bypass 1, tá certo? Primeiro a gente começa Baixando o 6, ó Cliquei aqui, ó No Android 6 E ele disse, ó Nenhuma conta do Google Foi encontrada Isso acontece aí Nas versões mais atualizadas Tá bom do Android Caso você não consiga Você vai descer aqui A barra de enrolagem E tem mais duas opções Para download, ó Aqui na parte de baixo, ó Pelo Mediafire E pelo Dropbox Eu vou tentar aqui Pelo Mediafire, ó Ainda não testei se funciona Vou tentar aqui, ó Frp Bypass 6, ó Vocês estão vendo Frp Bypass 6 Então clica aqui, ó Ops, cliquei no 5 Cliquei no 6 agora E ele já carregou, ó Vou voltar de novo Vou clicar no 6, ó Frp Bypass 6 Pronto, beleza Já vai carregar Só um arquivo muito pequeno Pessoal Como você está conectado No Wi-Fi Ele vai carregar também Muito rápido Você vai clicar agora Em download, ó Se o download está sendo iniciado Vai dizer, ó Você só faz aguardar E vai clicar aqui Atualizar permissões, ó Você permite E vai fechar aquela parte Vai aparecer aqui, ó Este tipo de arquivo Clica em OK Vai estar fazendo download já A gente está aguardando aqui mesmo Vai clicar aqui, ó Foi concluído Clica em abrir E aí clica em Frp Android 6 Configurações, ó Vai permitir agora, ó Vem aqui na opção As fontes desconhecidas Desmarca essa opção aqui, ó Clica em OK Clica em instalar agora Pronto, clica em concluído, ó Volta Volta novamente Agora a gente vai baixar Então pessoal Clica aqui agora No FRP Bypass 1.0 aqui, ó Do Mediafire, tá? E ele vai aparecer aqui O download é um mega Você já fecha aqui a tradução Aqui para trazer você fecha E aí logo abaixo Fecha de novo Logo abaixo vai ter o arquivo para download Clica em OK E vai dizer que foi concluído, ó Clica em abrir A gente agora vai instalar o Esse arquivo agora Clica em instalar E clica em abrir, ó No outro clica em concluído Agora é isso aqui E clica em abrir Vai pedir essa parte da senha aqui, ó Você vai reparar que aqui em cima Tem uns três pontinhos, ó Você vai clicar nos três pontinhos Vai clicar em login no navegador OK Espera carregar Coloca aí um e-mail, pessoal Qualquer e-mail, certo? Um e-mail válido Vou estar pausando aqui E vou colocar o meu Assim que colocar o e-mail, pessoal Ele vai estar pedindo uma senha também Coloquei aqui, ó Já tá fazendo o login Pra vocês repararem aqui, ó Fazendo o login, ó Pronto A partir do momento que fez o login Ele vai voltar pra essa tela aqui, ó FRP do Bypass E vocês só voltarem aqui, ó Clica em voltar Voltar, voltar, voltar Voltar Podem voltar várias vezes Volta tudo E vocês vão reparar agora, pessoal Aqui, ó Tá vendo essa bolinha aqui de inicial Vocês vão reparar por aqui Que é o Android 5 ou 6 No caso o 6 é porque a bolinha é retangular O círculo Se fosse só o círculo mesmo Era o Android 5 Mas aqui é o 6 Você clica em iniciar normalmente Clica em próximo Clica em próximo aqui Avançar Concordo Vai verificar a conexão Ele vai perceber, ó Conta adicionada Sua primeira conta está associada Você clica em próximo Só esperar carregar aqui, pessoal Beleza? Demora um pouco aqui A internet está muito legal Pode ter carregado, pessoal Você vai reparar aqui, ó Data e hora Você vai clicar em próximo Clica em agora não Clica aqui desproteger Não precisa colocar assim agora Ignorar mesmo assim Vai aguardar só mais um segundinho agora Você vai descer aqui, ó Vai clicar na setinha aqui e pular E na próxima setinha aqui, ó Próxima Nessa parte A conta do Google já saiu, pessoal Se você reparar Beleza? Então o vídeo é basicamente esse Vou só concluir aqui Para mostrar a vocês Tela do Google liberada Fica aqui em próximo Avançar Finalizar E pronto, pessoal Já remover a conta do Google Você só tem agora que fazer o seguinte É vir em configurações Para remover a conta do Google Que você acabou de colocar Configurações, ó Você vai ter que vir aqui Fazer backup e redefinir, ó Desce toda a opção Restaurar padrão de fábrica E zerar dispositivo Pagar tudo Beleza, pessoal Ela só vai reiniciar de novo E você vai fazer a mesma coisa Só que agora sem a conta do Google Então, pessoal O vídeo é esse Espero que você tenha gostado A Galaxy J5 Lembrando que remove Qualquer conta Google Seja J5 Metal J5 Prime J5 em diante Ele remove, tá bom? Por essa forma Se for o Android 6 Sem o computador Só pelas configurações Sempre tem um jeitinho Diferente ou outro Mas a maioria das vezes Esse método aqui funciona, certo? Qualquer dúvida Poste nos comentários Se inscreva no canal Curta e compartilhe esse vídeo Pra eu estar trazendo mais e mais Desbloqueios Semelhantes a esse Ele só vai reiniciar agora E é isso, pessoal Beleza Forte abraço Fui E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.